Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente vai resolver a última questão, que é a 15ª de um total de 15, da prova que aconteceu para a gente legislativo na Câmara Municipal de Araras, feita pela VUNESP, agora em 2015. Essa prova foi uma sugestão da Gisele Batista, do litoral de São Paulo. Gisele, muito obrigado. E aí vai a última questão. Essa questão está disponibilizada aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que você baixe a prova e resolva também. Agora eu vou disponibilizar a prova na sua tela. Dê um pause, tente resolver, resolva e depois acompanhe a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiram entender essa questão? Isso aqui, como vocês perceberam, já faz parte da questão. É o seguinte, para que vocês resolvam essa questão com facilidade, precisa colocar e escrever todos esses valores em forma de equação. Como assim equação? Como a gente vai fazer agora aqui. Ele explicou que cada quadrado desse daqui, ele corresponde à soma dos anteriores. Então, 24 mais 19 dá esse daqui. E aí seria esse mais esse dá esse, e esse mais esse dá esse, e esse assim, e assim por diante. E ele quer esse aqui. Qual o valor que vai assumir? Então, vamos chamar esse valor de X. E também, vamos dar valores aos quadrados que a gente não sabe. Então, ele vai ficar A, B, C e D. A gente não sabe, então a gente só vai equacionar esse negócio. Como assim? Primeiro, o que é o 24? Pelo que ele falou, é o A mais o B. Então, vamos escrever. A mais B. Igual a 24. E o A? Ah, o A é C mais 5. Então, C mais 5 é igual ao A. Parece confuso, mas assim você vai conseguir enxergar uma coisa. 5 mais D é igual ao B. Então, esse mais esse é igual a esse. 5 mais D é igual ao B. E por fim, D. Por fim não, tem mais. D mais 8 é igual ao X. Então, D mais 8 é igual a X. E por último, agora sim, B mais X é igual a 19. B mais X é igual a 19. Então, a gente equacionou todos os valores que a gente não tinha. Essas aqui são todas as equações. Mas eu já adianto. A gente só vai usar três dessas aí. O que a gente está em busca? O que a gente quer? A gente quer o X, né? O X está aqui. E o X está aqui. Vamos deixar ele isolado, ele de um lado da equação. Vai ficar 1. Certo? Agora vamos trabalhar. Vocês vão ver que a resolução é mais simples do que a explicação. Então, a gente está em busca desse X aqui. A gente quer saber. Então, vamos isolar na equação 4 a letra D. Vamos deixar o D para a esquerda e o X para a direita. Eu só vou copiar. Então, o X vai ficar para a direita e o D vai ficar para a esquerda. O D é igual a X menos 8. Certo? E onde tem X também? Aqui. Então, vai ficar na equação 5. Vamos deixar o X para a direita e o B para a esquerda. Eu só estou isolando o X. B é igual a 19. O X está somando e vai passar subtraindo. E para que a gente fez isso? Para ver quais letras a gente tem que ter. A gente vai conseguir mexer aqui. Eu preciso de uma equação que tenha D e tenha B. Qual a equação que vocês acham que a gente vai usar? Presta atenção. Eu preciso de uma equação que tenha a letra D e também a letra B. Porque aí a gente vai substituir e vai achar o X. Qual é essa equação? É essa daqui. Então, na equação 3, eu vou copiar 5 mais D igual a B. Quanto que vale o D? X menos 8. E o B? 19 menos X. Então, o D está aqui e o B está aqui. A gente só conseguiu enxergar isso porque a gente equacionou, colocou aqui e foi jogando os valores. Então, vai ficar 5 mais... Quanto vale o D? X menos 8. X menos 8. Igual. Quanto vale o B? 19 menos X. Agora, tudo que tem X para a esquerda, tudo que não tem para a direita. Então, o X já está aqui, esse aqui. O X que está subtraindo vai passar para lá, somando. Tem X a mais aqui na equação? Não. Então, igual. O 19 já estava no lado direito. O 5 estava somando, ele vai passar subtraindo. O 8 estava subtraindo, ele vai passar somando. Agora, vamos fazer as contas. Vai ficar X mais X, 2X. 19 mais 8, 27. 19 mais 8, 27. Menos 5, 22. Aí, eu vou passar para cá. Esse 2 que estava multiplicando o X, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar X é igual a 22 dividido por 2. E aí, finalmente, X é igual a 11. E isso está na alternativa E. Perceberam que depois que a gente equacionou aqui, com esses valores aqui, que a gente não tinha, ficou muito mais simples? Perceberam que a gente nem usou todas as equações? A gente só usou as três últimas? Então, nem precisava das primeiras. Mas como a gente viu isso? Só equacionando. Então, tem que escrever. Espero que vocês tenham gostado e entendido toda a resolução. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. E vão aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Ok? Você está no Matemadicas? Eu sou o Eduardo. E muito obrigado. Até a próxima resolução de prova completa. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!